Bom, olá pessoal, bem-vindo, sou Dan Robertson, onde mais nada, aperte o sininho aqui, dá um joinha, também um like, não custa nada, é de graça, gente. Hoje estamos com o Skaribur Umbra, faz tempo, hein, que entrou com o Umbra, e a gente vai fazer uma missão de resgate, e assim, o que eu pretendo fazer aqui nessa missão de resgate? Eu quero deixar os bichos cegos, gente, então vamos ver se a gente consegue deixar eles cegos. Seguinte, vamos pegar aqui na build, presta atenção na segunda habilidade dele, uivo radial, solte um uivo feroz, que atordoa inimigos próximos, e faz com que os sentientes, sentientes, percam qualquer resistência acumulada, beleza? Então basicamente o que eu fiz aqui, eu deixei um alcance legalzinho ali, um raio de 51 metros, e a duração 23 segundos, então acho que isso aqui vai ser suficiente para a gente conseguir bater nele lá, nos inimigos e sair correndo, beleza gente? Acho que não vai ter muita dor de cabeça com relação a isso, tá? O que eu fiz aqui? A gente colocou os três Umbraus, que já vem nele, tá? Então o legal é que vem com essas três forminhas aqui, já é um Umbraus, tá? Isso é muito bom. A gente acaba sempre usando, gente, o Umbraus para outras builds também, tá? Joguei o Adaptation aqui também, para ter um pouquinho mais de resistência, no aço, né? Joguei um Guardian, um Energizer também aqui, ó, aí joguei um Continuous aqui, e aqui também, ó, um pouco de alcance, tá? Dá até para brincar com outras coisas também, tá, gente? E aqui o Prime, né, o Flow, para dar mais energia. Sobrou um pouquinho de espaço, eu coloquei mais um alcance aqui também, tá? E para sobrar um pouquinho mais de... né, para não ficar sem mana, sem nada aqui, ou sem mana, não, sem mod aqui, joguei esse aqui em Sense, tá? Para ter mais 30 radar nos inimigos. Bom, o que eu estou fazendo aqui? Aproveitando que eu estou aqui com ele, joguei aqui uma Rubikinho nele, lembrando que quando você aperte os 5, você vira aí, forma de Teno, ele vai estar atirando nos inimigos, então, deixando aqui uma... uma arma bem buildadinha, com uma Rubikinho aqui, ó. É a mesma Rubikinho que eu faço o trio, tá vendo? Ela está com radiação, tá? Ela está com corrosivo e tal. Então, se você copiar essa build aqui, vai ser bem legal para vocês também. A gente tem aqui uma Nuclecuba, sempre eu gosto de usar isso aqui. Hum, legal, ó, radiação, corrosivo, mesma build, né? E está aqui, ó, beleza? E de diferente que ele está usando aqui, essa arminha aqui, ó, tá? Twin Kronkur, você compra essa aqui lá, se eu não me engano, é no seu clã, tá? Uma arma muito boa, estamos com o quê? Com duas forminhas aqui, está com corrosivo, eu acho que vai ser suficientemente matar os inimigos lá no aço. Show de bola? E para finalizar, estamos aqui, ó, tá? Deixa eu pôr aqui também, ó, para não perder o stack, nada a mão, tá? Não vou acabar usando, mas estou com power spike aqui, tá? Vou tentar não matar ninguém, sabe como que eu vou tentar fazer isso aqui, ó? E estou aqui com a Exaltad Blade, né? Exaltad Ombra Blade, tá? Vou aprimorar, a gente não vai usar ela, tá, gente? Mas está aqui a build dela, tá? Beleza? Está com três forminhas também, tá? Lembrando que essa arma já vem com essas duas formas aqui, tá? Ombra, beleza? E para ajudar, vamos aqui, ó, com o nosso cachorrinho, né? O feinho, tá? Ele é um Urras, se você equipar. O Cubro Urras, beleza? E estamos aqui, ó, com o aprimorar, tá? O que é legal dessa build aqui, gente? Olha só que legal, ó, Stalk. Cubrou, né? Camufla a si mesmo e ao seu mestre para caçar na sua presa enquanto eles estão dentro de 24 metros. A ideia é usar ele, tá? Para a gente correr, né? Então vamos ver se ele vai sair correndo e ver se ele não vai fazer nada, né? Vamos ver, torcer que ele mantenha lá, beleza? Então vamos ver o seguinte, vamos embora lá para mostrar isso em ação. Não vai ter muito segredo aqui, vamos lá. E já vamos chamar aqui, ó, aproveitar aqui. Ó, lembrando, estamos no Aço, né? Os inimigos são level 100, ó, 100 mais, tá? Saúde, escudo e armadura, 250%, beleza? Estamos aqui, ó, missão de... Missão de séries. No ovo. No ovo? Uma coisa estranha. No ovo, dá uma canaria, mas não tem culpa, né? Vamos lá, na missão do ovo. Essa aqui foi estranha, mas tudo bem, né? A gente vai poder falar... É, essas coisas aí. É isso aí, pessoal! Valeu aí pra estar jogando aí com a gente, assistindo a live. Gente, quero aproveitar aqui, mandar aí um salve pro pessoal que tá comendo o canal, né? Pro André Costa, Big João, Bravo, Ebro, Gabriel Paiva, O Mauro Viana, o Dalvi, Davi Valmeri, rapaz! O Fábio Romero, Belkite, Luiz Antônio Palma, DSN, Luqueta Live, Osar São Paulo, é isso aí, pessoal! Obrigadão aí quem tá participando da live aí do Dan, abonha no canal, e já sabe, né? Aproveitando tá aqui, já deixa o likezinho, inscreve no canal, aperta o sininho, gente. Vamos lá, bora tacar o pau nessa live aí! Vambora, Dan! Bora, vai! É isso aí, meu eterno! Valeu! Bom, gente, ó, eu tô aproveitando aqui, ó, que vocês viram aqui, eu escaneei essa plantinha aqui, ó, tá vendo? Ó lá, Cerracenia Crepuscular, tá? Sempre tá nesse mapa aqui também, bom pra vocês pegarem, tá? E aqui, ó, deixa eu apertar o 5, lembrando, tá? Ele tem vida própria. O que a gente vai fazer, fica parado aqui, né? Vou tá usando só minha arma aqui, ó, E vou tentar não atacar os inimigos. Se meu cachorro deixar invisível, vamo lá! Vamo lá, feinho, e você, ó! Tenta não atacar eles, tá? Vamo ver se vai dar certo. Se for atacar, eu aperto o 2 aqui. Ó, vou usar aqui, ó! Opa, usei o 2, já tô invisível também, ó! Ele ainda tá invisível. Vamo embora! Vamo na manhãzinha, ó! Tá pulando ali, ó lá! Ai! Ah, e pro... Ah, não é, aqui não fica invisível. Errei, perigo. Vamo lá, vamo lá, feinho! E aí tu! Ó, tá vendo? Fica invisível de novo, tá? Se precisar, eu vou ir apertar o 2. Ó, tô aqui, ó! Usei o 2 aqui, ó! Pra você matar ele, pra você matar, tá vendo? A minha arma tá legalzinha, tá vendo? Beleza? Tô aqui, vamo embora! Sem acionar o alarme, né? Então, a ideia é ir na camuflagem. Ó, tô invisível de novo, tá vendo? Se ele ficar próximo de mim... Cadê? Vem, feinho! Corre! Vem! Pula! Tá? Próximo de mim, que ele deixa invisível, tá? Vamo lá! Esse aqui, acho que não vai dar certo, né? Vou botar esses 2 aqui, ó! Vê! Ó! Por enquanto, ele boa ali, ó! Vamo lá! Tentar fazer isso aqui, ó! Aqui, acho que tem muito inimigo, eu vou apertar o 2 também, ó! Usei o 2, tá vendo? Vamo lá! Só pra não ter problema de... Ó, não despertou a... Opa, agora esse aqui... Quase esse aqui acionou o alarme, ó! Acionou o alarme! Vou tirar o alarme, só pra não ficar acionado, tá? Vou botar o 2 aqui de novo! Vamo lá, cortar o que dá esse aqui também! Nossa, rapaz! Isso aqui, vou usar o 4 aqui! Exalt Blade! Rapaz, aí já... Já pelei, né? Exaltar Blade Blade! Vamo aproveitar isso aqui e tirar esse alarme aqui! Vai, feio, aí você! Vem cá, vem cá! Pronto, vamo rapidinho! Não tem problema nenhum, né? Tiro o 4 aqui, ó! Quando gastar mana, vou deixar o 2 acionado! Se precisar, né? Usa o 2! Aqui, ó! Usa o 2 aqui, ó! Pronto, ó! Beleza! Vou jogar um bolachinho de mana aqui, que acabou minha mana, ó! Tá? Ó, toque invisível! Beleza? Rapaz, esse cachorro aqui é muito bom, gente! Esse cachorro aqui é muito bom! Só vocês entenderem um pouquinho, né? Porque, assim, o que a gente tá fazendo aqui, ó! Tá? Então, eu sou invisível, gente, por causa do cachorro, tá? É ele que deixa invisível, pra vocês notarem aqui, ó! Vou chegar lá, mas... Eu tô indo mais na manhinha, mas nem vou correr! Pra não ficar muito longe dele! Ah, agora já foi! Então, pra ter um inimigo aqui, vou pegar aqui, ó! Pra não sonar o alarme! Que é de boa! Eles não sonaram o alarme! Ó lá! Não vai sonar esse alarme aqui também, não, filho! Pronto! Isso aí ali! Cê se aqui também! Ó! Não sonou o alarme, então tá de boa! Eu tô apetando o Y aqui, gente! Porque eu tenho o quê? O decodificador, tá? Ó lá! Chego lá! Vou dar essa aqui! Só pra não ter dor de cabeça, né? Como tá no ar! No ar! Cadê o outro? Tá aqui, ó! Não vai sonar o alarme, não! Pronto! Tá vendo? Aí você vê na manhã, porque se você fizer dessa maneira aqui, foi mais prático! E qual é o segredo, gente, aqui, ó! Vamos pensar, ó! Eu tô com o decodificador, ó! Eu tô com o decodificador, tá? Ó lá! Sai! Sai! Vamos matar esse aqui também! Bom! O que a gente vai fazer aqui, ó! Eu vou estar correndo aqui, ó! Vamos ver se vai precisar! Ó! Vou usar só o VODDASH, ó! Presta atenção agora, ó! VODDASH! O que acontece? O seguidor, né? O que tá então me hidratando aqui, ele vai seguir a gente, né? Ele vai dando um DASH, ó! Eu tô dando um DASH e vai seguir junto com a gente, ó! Isso aqui prende eles, ó! Muito mais prático, tá vendo? Ó! Vamos lá! Ó! De novo aqui, ó! Agora vou fazer isso aqui, um, dois, ó! Já vou saindo que... E eu prendo eles! Eu no finalzinho vou mostrar também isso aqui do seguidor! Que ajuda demais, ó! Ó! Quase nem tomou tiro! Chegamos! Foi fácil, hein! Rapaz! Por quê? Uma coisa que você vai perceber... Ó! Olha lá! Serra Senha Crepuscular, tá, gente? Quem precisar, ó! Tá aqui, tá? E o pessoal pergunta... Andando e dropa esse negócio aqui! Eu mando umas plantinhas pra pegar titânia e você precisa disso aqui, tá, gente? E outras coisas aí, pede! Não sei o que mais, isso aqui é chato! Esse negocinho é chato! E vamos aproveitar aqui e mostrar também, gente! A parte aqui do... Do teno, que eu não mostrei pra vocês! Esse é muito bom também, tá? Lembrando! Ele é muito forte, tá? Eu tenho outra build aqui também, ó! Vou até mostrar pra vocês, ó! Enquanto eu não mostro o meu teno! Ó! Você também pode fazer aqui uma build um pouco mais tanque, tá? E brincar direitinho, ó! Vocês vão ver que tem aqui um alcance e tem uma de força também, tá? Beleza? Aí, mas é um outro critério aqui, tá? É mais pra você ter uma ideia aqui de uma build, ó! Lembrando! Aqui eu coloquei duas formas! Acho que coloquei o adaptation, se não me engano! E mais alguma outra coisinha, tá? Tá legal essa build aqui, tá, gente? Agora, o que é interessante, ó! Aqui, ó! Vou colocar aqui o operador, ó! Só pra finalizar o vídeo aqui, ó! Operador! Tá? Vamos colocar aqui equipamentos, tá? Ó! O Magnus Isolamento! Esse arcane aqui, ó! É ele que faz, quando eu dou Void Dash, traz os inimigos! Olha lá! Ao utilizar o Void Dash, dispara uma mina que se agarra em até 10 inimigos! Dentro de 15 metros por 4 segundos! Beleza? Aproveitei e coloquei aqui o Vigor, né? O Magnus Vigor, né? Que antes era o Lockdown, virou Isolamento! E aqui, ó! Tá? Se você puder colocar... É que assim, na verdade é o seguinte! A minha escola tá tupada, né? Então, assim! Eu não vou entrar em detalhes com as escolas! Porque, assim! Quando você, opa, escola desvincula! Tá vendo? Isso aqui fica tudo liberado, ó! São os bônus de outras escolas, né? Que estão na sua principal! Então eu tenho um bônus, ó! Eu tô com o Madurai! Mas eu tenho um bônus de outras escolas aqui também, tá vendo? É isso que faz o meu Void Dash ser bem longo! Falou, gente! Então! Essa aqui é uma dica que a gente fez aí com... Bem que ali, você pode fazer com os personagens, tá? É de mostrar um pouquinho essa vídeo aqui do Excaliburumbra! Que ele é bom pra muitas dessas outras coisas, né gente! Aqui é só pra gente ter uma ideia aqui, tá? Então aproveitar que você tá aí! Deixa o like no vídeo aqui, gente, tá? E aí estamos com o nosso Excaliburumbra que... Merece como... O bicho é muito forte, gente! E o legal do Excalibur são os mods que ele traz pra você, rapaz! Os mods são muito bons, gente! Falou, gente! Então... Obrigadão aí pra todo mundo aí! E até mais, gente! Valeu! E já vou deixar aqui nosso... Querido... Babyteno que você tá com saudade dele, né? Tô com saudade! Falou, gente! Então dá um like no vídeo aí! Likezinho no vídeo! E obrigado pra quem tá participando dos chats! Que toda hora tá aí com a gente! Falou, gente! E... Valeu! Até mais! Valeu, pessoal! Tá ajudando o canal do Dan! E, gente! Quero aproveitar aí! Mandar um abraço pro... Fó com DG! Paulo Gomes! André Costa! Valeu! André Costa! Big João Bravo! Gabriel Paiva Freitas! Belkitt! Grande! Belkitt! Luiz Antônio Palma! DSN! E Lucas! Lucas do CS! Lá de Osasco, São Paulo! Falou, gente! Lembrando, gente! Entrem lá em segunda, quarta e sexta de Warframe! Mas, às vezes, a gente vai lá em todo dia! Essa semana que passou aí! A gente vai lá em todo dia! Quem sabe a gente faz mais live aí, né? Então, temos live aqui no YouTube! Na Twitch! No Twitch! No YouTube! Aproveitando, gente! Taca o dedo no like do vídeo aí, né? Porque aí ajuda o canal do Dan! E você aí, né? Que dá dislike! Ai! Eu tenho uma coisinha preparada pra você! É! Só que eu te falo uma coisinha, né? Você dormindo, sentindo aquele bafo! Sabe aquele bafo quente, com cangote? Aparecer alguma coisa assim? Do nada? Não fui eu, não! Viu? É só coincidência! Nada mais que isso! Tchau! Ui! Paca o barco, Dan! Tchau! Tchau!